muita coisa. Mas eu continuava meio cético, porque foi quase como se de repente eu já me sentisse preparado para reiniciar a vida romântica e no momento em que vou reiniciar a vida romântica, alguém diz, pessoal, tudo para casa, vamos fechar. E eu, ah, claro, tinha que ser, tinha que ser agora, o convite tinha que ser agora. O mundo inteiro contra ele. Claro, e portanto eu estava muito cético e muito amargo nesse... E muito sozinho. E muito sozinho. Aliás, quando o Pedro está, acredito que não, mas quando o Pedro não estava a casa, o círculo da casa vazia, nós sozinhos em casa. Era péssimo, era péssimo, com todo o respeito pelas minhas cadelas, que eu adoro. Sim, mas... É duro. Os, os, pá, domingos de manhã, sem o Pedro, sem ninguém... Eu chamo-lhe isso a hora do lobo. É, sim, sim. Aquela hora que me soube. Bate-te mal. É, pá, é terrível, é terrível. E pronto, e então eu estava bastante cético e amargo e meio desagradável e não estava sequer a cortar o cabelo, porque também não tinha onde cortar. Portanto, estava um troglodita a desabafar sobre o mundo e a vida. E de repente recebo uma mensagem de Fernando Alvim que me diz, olha, há uma amiga minha que te acha muita piada, viu-te no bicho, com o Bruno, e acha-te muita piada. E eu cético e amargo e envelhecido e sozinho disse, acha-me piada quê? Como se acha piada a um urso de pelúcio para aí, não é? E Alvim respondeu enigmaticamente, creio que não. E então disse, olha, vai ao... Tão bom. Vai ao Instagram dela falar com ela, não te vais arrepender, e pá, vais... E pronto. E eu aí, quando fui ao Instagram da Tereza, percebi que ela já me tinha mandado uma mensagem que se tinha perdido no meio de um oceano gigante de mensagens a recomendar karaokes para eu fazer na minha sessão de karaokes do bicho. E eu não vi. É pá, porque as cenas eram tantas mensagens que perdiam-se ali no meio daquele caos. Preza, que foi quem escolheu essa camisa hoje. A Tereza tem um grande bom gosto. É uma pessoa que percebe muito de moda e, portanto, o meu guarda-roupa é uma artista, é uma artista plástica, ilustradora, e, portanto, o meu guarda-roupa melhorou imenso. Confias nela em absoluto. Confio nela em absoluto, é verdade. E pronto, foi muito giro, porque comecei a falar com a Tereza e, de facto, com a Tereza o que aconteceu foi que ela não fazia a mais pequena ideia de quem eu era. Ela não ouvia o homem que mordeu o cão, não... Lembrava-se de ver os contemporâneos há muito tempo, mas tinha um conhecimento muito vago de quem eu era. E a maneira como ela se apaixonou foi a ver-me desabafar com o meu cabelo gigantesco. No teu pior. No meu pior. No teu pior. A desabafar sobre o quão péssima era a vida. E pronto. E ela apaixonou-se e depois eu apaixonei-me por ela. E é tão bonito. Eu gosto. E estás feliz, não é? E estou feliz, sim. É verdade, é verdade. Ao final do dia é o mais importante. Sim, sim, sim. Claro, claro. Foi incrível. E tem sido. Aliás, tu és mais reservado, mas de vez em quando já podemos... Houve ali um grande mistério à volta, no início, aquela história. A Tereza, atenção, eu sabia que não soube de mais nada que vocês estavam a falar neste programa, mas soube que contactaram a Tereza para ela dizer qualquer coisa. Não é muito reservada. A Tereza é muito reservada, é de um outro universo. Eu acho maravilhoso que seja assim. Ela não tem qualquer ambição de estar neste meio, neste universo. E, portanto, tive muita desculpa e dizia-me mas tu sabes que eu te amo, não preciso dizer na televisão, não é? Que amor! Acho muito bem. Há coisas que não é preciso dizer ou muito para se sentir. Claro. E aí